O dia 12 de março é o dia do bibliotecário. Esse dia é comemorado em lembrança ao nascimento do bibliotecário Manuel Bastos Tigre, que foi considerado o primeiro bibliotecário concursado do Brasil. Engenheiro, jornalista, humorista também, e escritor, Manuel Bastos, que nasceu no ano de 1882, no século XIX, portanto, nesse dia, nessa data 12 de março. E ele falece em 1957, em homenagem à dedicação dessa pessoa, do Manuel Bastos, pelos livros. E isso aconteceu na década de 1980, por uma lei, Lei 84.631, que legitima, no artigo 4º, esse dia, em homenagem a todos os bibliotecários, mulheres bibliotecárias, pessoas que amam o livro, e as diversas bibliotecas, e diversos profissionais, biblioteconomia, que é o curso que forma profissionais dessa natureza. Mas é interessante verificar que é uma oportunidade para dizer que a biblioteca outrora já foi tida como a sala, digamos assim, a casa da sabedoria. A biblioteca existe antes de Cristo. Alguns dizem que o século VII, antes de Cristo. Uma pessoa, ao se tornar bibliotecário, faz um juramento onde diz as seguintes palavras, Prometo tudo fazer para preservar o cunho liberal e humanista da profissão de bibliotecário, fundamentado na liberdade de investigação científica e na dignidade da pessoa humana. Quando surgem os computadores, os livros digitalizados, diziam que a biblioteca vai acabar, os profissionais, os bibliotecários não mais existirão, mas o que aconteceu foi o contrário. Existem pessoas que mantêm ainda bibliotecas nas suas casas, eu mesmo tenho a minha biblioteca, mesmo que seja uma biblioteca modesta, mas eu sou um amante dos livros. A importância da biblioteca hoje física e os profissionais que cuidam dela é relevantíssima, é fundamental, porque é diferente manusear um livro físico de um livro digitalizado, por exemplo, um livro em PDF. Então é o seguinte, e até ajuda o processo de aquisição do conhecimento. Além do mais, a biblioteca é um espaço não só de livros, mas é um espaço cultural, é um espaço educativo. Numa biblioteca se discute, se conversa, numa biblioteca as pessoas fazem pesquisa. Então a gente diz que esses profissionais hoje, como está paulativamente se valorizando a formação de profissionais, tanto no estado de Rondônia, quanto no Brasil como um todo, a figura do bibliotecário e o espaço, a biblioteca, crescem. Existem pessoas que estão reutilizando o espaço bibliotecário como um espaço não apenas museológico, vamos dizer assim, a biblioteca é um espaço de depósito de livro. Hoje não é mais assim. A biblioteca é viva. E esse aspecto de convivência e mesmo de vitalidade nesse templo do saber, que é a biblioteca, ela vai, pouco a pouco, sendo transmitida para as crianças, para os estudantes de ensino médio e mesmo para os estudantes das universidades. Segundo registros históricos, alguns filósofos mencionam que para entrar nas primeiras bibliotecas era necessário tirar os sapatos e entrar descalço em sinal de respeito. Elas eram consideradas sagradas. No começo de tudo, vamos dizer assim, era um espaço solene. Alguns estudiosos até dizem que para entrar na biblioteca havia necessidade de limpar os pés, se limpar, fazer uma higiene, dado a sacralidade do espaço do livro. E se diz que a biblioteca, uma das bibliotecas mais antigas, ela existiu na África. A África é um continente tão visto de uma forma desconhecida pelo brasileiro, mas a África contribuiu de forma relevantíssima para a cultura do Brasil. Então, no Egito, a biblioteca de Alexandria é considerada como uma das maiores bibliotecas do mundo, do mundo antigo, e mesmo ela sendo destruída, ainda hoje se paira aquela aura de um templo religioso, religioso no sentido porque guardava a sabedoria, tanto profana quanto religiosa. E era tido como um espaço sagrado, nesse sentido que eu acabei de dizer religioso. Então, a palavra biblioteca vem de um termo grego, biblioteca, que seria uma sala que guardaria, que acolheria, que acolhe os livros. E os bibliotecários eram tidos como os sábios, os místicos também, e os homens de ciência, porque o livro é o que retém o conhecimento. E o livro é o que retém o conhecimento.